Você já passou ou passa pela situação de querer comprar um cubo novo, ter o dinheiro, mas não saber qual cubo escolher? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar nessa escolha. E aí galera, sou o Pedro Vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher um cubo mágico novo. Mas melhor do que falar qual cubo você deve comprar, eu vou te ensinar a escolher um cubo mágico. Porque assim você vai ter uma escolha melhor e vai comprar um cubo mágico que se encaixa melhor com você. Mas então antes de começar, se você gosta de cubo mágico e quer receber mais vídeos sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É totalmente gratuito e me ajuda bastante. Então é só apertar aqui no botão inscrever-se e apertar no sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Então agora sim, como escolher um cubo mágico? Para exemplificar tudo o que eu vou falar aqui no vídeo, eu escolhi duas lojas, a Speedcube Shop e a The Cubicle. Porque aqui a chance de eu não encontrar um cubo que eu estou procurando é bem baixa. Mas aqui na descrição do vídeo eu vou colocar uma lista de lojas confiáveis que eu indico você comprar seu cubo mágico. E você pode ver qual que tem o preço e o frete mais barato. Bom, e a primeira coisa que você vai ter que fazer para escolher o cubo que você quer comprar é definir a faixa de preço. Porque você tem que saber o quanto você pode gastar antes de começar a comparar os cubos. Para você sempre comparar cubos que estão no mesmo patamar. E para fazer isso você vai entrar em uma loja, não pode ser duas porque o preço pode ser diferente. E dentro dessa loja você vai selecionar a categoria de cubos que você quer e colocar um filtro de preço. Eu vou dar um exemplo aqui, colocando nos 3x3. Então, no caso é aqui, 3x3. Aqui eu não consigo pôr um filtro, mas eu vou ordenar pelo preço. E eu vou colocar, ao contrário do que muitos pensam, preço alto para baixo. Ou seja, vai ser o preço decrescente. Começando dos mais caros até os mais baratos. Porque desse jeito fica mais fácil de encontrar o limite de preço. Para esse caso aqui eu vou descontar o frete, porque frete é uma coisa separada dos cubos mágicos e pode variar de loja para loja. E aqui eu vou colocar que o limite de preço é 25 dólares. Então eu vou descer aqui até chegar em 25 dólares. Então eu cheguei aqui aos 25 dólares. E aqui tem vários cubos de várias marcas, inclusive cubos personalizados, como é o caso desse daqui, da Angstrom. E eu vou anotar os cubos que estão nessa faixa de preço. Não é muito interessante que você anote os cubos que estão muito abaixo dessa faixa de preço. Por exemplo, esse aqui, que é o RS3M Mystic, porque ele custa 19 dólares. Então ele não vai competir tão diretamente com os cubos que você selecionou lá de 25 dólares. Então eu vou começar a anotar aqui. Vou colocar GUN34M V2, Weilong GTS2M, Dayanguhong V4 Angstrom, Dayanguhong V4M Celeritas. Enfim, eu vou anotando todos os cubos que estão nessa lista. E posso fazer o mesmo para outras lojas, porque essas versões do cubo, como Mystic, Max, Angstrom, Celeritas, são diferentes em cada uma das lojas. E a próxima etapa, depois que você já fez isso, você já sabe os cubos que estão na faixa de preço que você está disposto a gastar. É assistir alguns vídeos de unboxing e review de cada um desses cubos. Então eu não recomendo que você assista um vídeo de cada cubo, porque você só vai ver a opinião de uma pessoa sobre aquele cubo. Então veja vários canais, pelo menos uns dois, mas eu recomendo que seja três ou mais. Porque uma pessoa pode ter um gosto bem diferente do seu e você vai ser influenciado por aquela pessoa se você não assistir outros reviews. Então, segunda etapa, assistir vários reviews e unboxings de cada um dos cubos que você selecionou. E só uma vez aqui no meio do vídeo, se você está gostando desse vídeo, está gostando das dicas, não esqueça de deixar o gostei, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. E a etapa três é muito pessoal. Você tem que descobrir quais são as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta em um cubo mágico. Vou dar um exemplo para mim. Eu gosto de um cubo que seja silencioso, que tenha um giro suave, que tenha uma construção boa. Eu não vou me importar muito se o cubo não for tão rápido, porque eu não sou tão rápido. Também eu não me importo muito se o cubo for pesado. E um exemplo que eu posso dar aqui é RS3M, Qi MS e Dayan Guhong V4M. Esses três cubos estão mais ou menos na mesma faixa de preço e os três são concorrentes diretos. E cada um desses cubos tem seus pontos fortes. Como eu não conheço tanto Dayan Guhong V4M, eu vou dar só o exemplo do Qi MS e do RS3M 2020. Os pontos fortes do RS3M 2020 são construção, ajuste das molas e giro suave. E do Qi MS são. Ele é um pouco mais leve e bem rápido. Então, como eu já falei, eu optei em comprar o RS3M 2020 justamente pelo fato dos pontos fortes dele me agradarem e os pontos fracos não me incomodarem tanto. E a última etapa é você ver em qual loja que esse cubo está mais barato. Aí sim você vai ver outras coisas como adicionais e o frete pra ver o preço final do cubo. Mas o seu cubo já tá quase decidido. Então aqui é meio básico, como qualquer pessoa faria, ver em qual lugar que tá mais barato. Isso funciona pra qualquer cubo mágico. E só pra exemplificar, eu vou usar esse cubo aqui. Eu não vou conseguir pronunciar ele do jeito certo, mas... Espero que tenha pronunciado do jeito certo. Eu vou pegar ele aqui na The Cubicle. Então tá aqui. E vou pegar ele também aqui na Speedcube Shopping. Tá aqui ele. E deu pra ver que o preço é muito parecido. Aqui na Speedcube Shopping tá 5 centavos de dólar mais barato. Que em reais vai dar mais ou menos uns 27 centavos de diferença. Que é quase nada. Então fica do seu gosto escolher e qual loja que você vai comprar. É claro que você pode ver também na loja do Brasil. Eu só dei o exemplo aqui nas lojas internacionais. Porque é bem mais fácil de ir no Brasil não ter disponível um cubo que eu pesquisar. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando se vale a pena ou não comprar cubos caros. Investir em cubos mais caros. Eu vou deixar ele aqui nos cards. E lá basicamente eu mostro se você deve comprar cubos mais baratos ou mais caros. E é bem importante que você veja esse vídeo. Porque às vezes você pode gastar bastante dinheiro em um cubo. Mas vale a pena você comprar um cubo mais barato. E guardar o resto do dinheiro pra comprar alguma outra coisa. Como um 2x2 em algum outro cubo que você queira. Mas então é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima. E tchau. Tchau.